Música Meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu tenho uma aulinha muito legal pra mostrar pra vocês, né? Serve como lembrancinha de aniversário de 15 anos Também serve como lembrancinha do dia dos pais, tá bom? Olha, olha só a fofura que eu fiz É um porta-retrato, tá vendo? Coloquei aqui a fotinha do meu bebê Serve como lembrancinha de aniversário aqui, ó Essa fotinha foi do aniversário do primeiro anel dele Olha, essa tagzinha que eu fiz Coloquei a fotinha dele aqui, ó Vou pegar uma foto dos meus dois filhos Vou colocar aqui e vou dar O pai deles Tá bom? E olha, ela fica super fofa A que ainda tá molhada, tá bom? Eu fiz, montei aqui só pra mostrar Pra vocês como é que fica A parte de trás E a parte da frente Ainda tá meia molhadinha Fiz essa bonequinha aqui também De sachê, ó Que eu vou Arrumar o quartinho da minha filha Só vou agora botar os olhinhos dela Tá? Vamos aprender a fazer O porta-retrato Ele é bem simplesinho de fazer Eu vou utilizar, meninas O cortador Quadrado Tá? Vou pegar aqui Vou usar esse cortador Quadrado aqui Deixa eu mostrar a vocês Desse joguinho aqui, ó Do menor para o maior Aliás, não Ele tem a numeração aqui Ele é o 5, tá? Do joguinho de cortadores E vou Utilizar também O cortador redondo Tá bom? Vou utilizar O número Vou utilizar o número 3 Tá bom? Tá bom? E aí eu vou pegar a massa aqui Vou sovar Vou usar o auxílio De dois lápis Tá? Pra abrir a massa Vou usar um rolinho de textura Que isso é muito opcional Não é obrigatório vocês usar Tô aqui salvando a minha massa Tá? Faço uma bolinha sem rachadura Aqui nem colou Direito Eu vou colar O ideal é que vocês deixem pra montar eles Quando ele estiver seco Tá? Eu montei pra mostrar pra vocês como é que fica Vou usar aqui o rolinho de textura Pode ser qualquer um Né? Vou usar esse aqui Forma de estrela Vamos abrir aqui a massinha Ó Coloco o lápis Tá bom? E vamos abrir Quero agradecer por todos os inscritos aí do canal Quero agradecer Pelo carinho de todos vocês Quero agradecer a Tatiane Alves Né? Pelo carinho dela Por ela sempre tá divulgando também o meu canal Texturei aqui, ó Tá vendo? Vai ficar assim Aí pego o cortador Eu gosto de passar um molhinho, tá meninas? O óleo ou Amaciante Pra que a massa não fique grudando Que essa massa minha tá muito molenga Aí eu tiro aqui, ó Um quadrado Assim Tá bom? Tirei o quadrado Aí venho aqui no meiozinho E tiro o círculo Tiro o círculo Ele vai sair assim Aí a gente passa o dedo aqui, ó Com cuidado, tá? Passa o dedinho aqui Só pra tirar as rebarbas Ó Quem quiser guardar essa parte aqui Pra fazer base Pode guardar, tá? Aí agora Eu vou tirar a parte do fundo Vou esticar aqui mais um pedaço da massa O ideal é que essa massa não fique muito É... Muito fina Aí vocês pegam aqui outro cortador Esse é o número 4 Vocês viram aqui, ó E medem pra ver Porque a parte de trás Tem que estar menor Do que a parte da frente Tá certo? Não precisa texturar Porque não vai mostrar Aí eu tiro aqui outro Né? Tiro outro pedaço aqui Vou tirar as rebarbas Aqui Ele é bem facilzinho de fazer Simples Mas fica uma fofura Aí meninas A gente vai precisar também De acetato Que eu esqueci de falar com vocês É... Eu utilizei Esse... Essa parte aqui, ó Que veio com o cortador da Bluestar mesmo Tá vendo? Peguei aqui Cortei Um quadrado certinho Que coubesse aqui, ó Pra ficar bonitinho Pra colocar foto Mas eu esperei essa parte aqui Dar uma ressecada Tá bom? Aí quando ressecou Eu cortei, ó Tá vendo? Cortei Aí coloquei aqui Ó Coloquei aqui Pra pôr a foto Pra proteger a foto Tá bom? E essa parte aqui de trás É bom que vocês façam menor Do que a parte do... Da frente Pra vocês puderem Colocar a foto E tirar com facilidade Aí a parte de trás Vocês podem fazer De dois modelos Né? A parte de segurar Vocês podem fazer o rolinho Que foi o que eu fiz ali Dá uma achatadinha Nas duas pontas Um rolinho Tá bom? Pra quando vocês Colocar ele em pé, ó Assim Ele segurar Aqui não vai segurar Porque ele tá mole Assim Assim Ou vocês podem Fazer Ele o cavalete Assim Fazer um cavaletezinho Assim, ó Tá? Desse jeito, ó Tá vendo? Que vai segurar Da mesma forma Como aquele ali Eu fiz o rolinho Eu vou colar aqui de novo O daqui Eu vou fazer Eu vou fazer o cavalete Tá certo? Corta aqui, ó Bem no tesourinho Corta aqui na Diagonal, ó Vendo? Ajeito Essa parte aqui Eu achato Meço aqui Ó Tá vendo? Então eu vou deixar Essa parte secar Assim Desse jeito Dou uma achatada Pra ficar do mesmo nível Tá certo? E vou deixar secar Aí quando tiver Ressecado Eu vou vir aqui Com essa parte do acetato Corto Corto aqui Um quadrado Corto aqui E venho aqui Na parte de trás Do meu porta-retrato E colo Tá? Tem que ser menor Vocês cortam Bonitinho aí Tá? Vou colar aqui, ó Cola branca mesmo Aí meninas Aí meninas Pra juntar Porque assim Na hora de colar Essa parte de trás Com a parte da frente Vocês não podem colar Direto as duas Por quê? Porque senão Não vai ter a passagem De você colocar foto Então Você vai pegar Um pedacinho de massa Tá bom? Vamos pegar aqui Um pedacinho de massa Vamos Fazer a bolinha Depois você abre O rolinho comprido Tudo do mesmo tamanho Você vai abrir o rolinho Não vai dar pra me montar Agora pra vocês verem Porque vai tá mole Né? Eu daqui Eu montei ontem Fiz ontem esse E montei pra ver Como é que ia ficar Pra me ensinar vocês Tá bom? E aí Não deu Mas aqui dá dano Pra vocês verem Que a massa ainda Tá mais clara Tá vendo? O azul tá clarinho Porque o daqui Já ressecou E o daqui não O daqui eu fiz Nesse instante Então Só vou demonstrar aqui Pra vocês entenderem Pego a setup Passo cola, né? Coloco Onde vai ficar a foto Venho com o meu rolinho E coloco aqui Nas laterais Né? Vou colocar aqui Nas três partes aqui Vou colocar Não vou colocar aqui Só pra vocês verem Que eu vou tirar Só pra vocês entenderem Tá bom? Faço esse negócio aqui Mas deixo bonitinho Tá? Desse jeito Quando tiver pronto Venho com a outra parte Colo por cima Tá? Colo por cima E vai ficar essa abertura aqui Que é aonde Vai passar A nossa foto Tá certo? Deixa eu botar aqui Pra secar Pra não deformar Tá bom, meninas? Ou então Vou esperar ressecar aqui Essas partes E vou mostrar a vocês Como é que ficou Tá bom? A primeira parte Entendida Depois eu venho Com a segunda parte Então, meninas Eu vim mostrar aqui A vocês Ó Como ficou O porta-retrato Tá bom? Depois de seco Ó Ó Ó Ó Ó Como ficou Tá vendo? Esse aqui ainda tá Molhadinho ainda Que aqui Tá chovendo Fiz dois Fiz um menor E fiz um maior Tá vendo? A diferença de tamanho Pra vocês verem Ficou Menor Pouca coisa Deu outro Mas dá pra fazer É super fácil de fazer Pra tirar foto aqui Deixa eu tirar Pra vocês verem Dá pra vocês Tirar foto Com Com a pinça Né? Também Não deu pra tirar aqui Agora Porque Quando eu coloquei Ainda tava molhada Tô até com medo de Ter colado E eu fiz outra base Aqui Do mesmo tamanho Dessa Ó Menor Que eu vou Fazer aqui também Fazer outro Eu vou mostrar Vocês agora A parte da colagem Eu vou Pega aqui O negócio Que eu falei Pra vocês Da Bluestar O acetato Vou cortar O quadrado Aqui Tá Cortar um quadrado Cortei Aí eu meço aqui Mais ou menos O tamanho Não precisa ser Muito grande Tá Pouca coisa Acerto Pego a cola Meninas Eu convido vocês Para conhecer O meu grupo Fechado No Facebook Tá Criando e aprendendo Com Josiane Biscuit Tá Josiane Biscuit Criando e aprendendo Tá bom Lá tem várias Artesãs Lá tem várias artesãs No meu grupo Um show de bola Um show de bola Também É Estamos lá Para trocarmos As ideias Uma da outra Tem também A K Biscuit Que eu convido A vocês Para conhecer O canal Dela Meninas O site Dela Né A lojinha Dela Ela vende Materiais De biscuit Moldes E acessórios Ela entrega A entrega Dela também É super rápida Eu fiz uma comprinha Na loja dela Tô esperando chegar Para gravar O vídeo Para vocês Tá bom Então meninas Aqui Antes de colar Deixa eu falar Com vocês A gente vai Fazer a bordinha Né Nosso porta-retrato E deixar Uma parte Aqui em cima Vamos colar Só Três lados Tá bom Tem essa mesma Aulinha aqui Lá na minha No meu canal Eu gravei lá Fiz uma live Convido a vocês Para Para conhecer O meu O meu grupo Tá bom Quem tiver interesse É só mandar A solicitação Que eu estarei aceitando Tá bom Quero agradecer muito Aos meus inscritos Do canal Tá E quero pedir desculpa A vocês A Qualquer coisa Qualquer barulho Tá bom Tô esperando Chegar Meus materiais Que eu comprei Na loja Da cá E Tô esperando Também Uns potinhos Aqui Pra mim Gravar Uma Aulinha de pote Pra vocês Tá bom Aqui meninas Passei cola E faço Isso aqui Tá bom Aí vai saindo Aqui na lateral Não se preocupem Eu pego aqui Uma esteca Faço Isso aqui Empurra Aqui E passo Assim a esteca Ó Tá vendo Pra fechar Pra fechar Aqui Passar aqui Ó Pra nivelar No caso Falta o último lado Aqui Anivelou E ficou Ó Tá vendo Ficou aqui Uma Uma partezinha Onde eu vou Pôr a foto Deixa eu pegar a foto Aqui pra vocês verem Pegar a foto Aqui a foto Ó Pôr aqui Coloco Por isso que é bom Vocês esperar secar Ó Eu nem vou colocar Porque a lateral Ainda tá molhada Senão vai grudar Igual esse aqui Esse aqui Que eu fui tentar tirar Né Eu vou pegar depois A pinça E vou puxar aqui Ó Tá vendo A pontinha da foto Nem vou colocar essa Aqui esses quadrozinhos Também meninas Dá pra colocar as fotos 3x4 Aquela quadradinha Tá Eu tô fazendo Esse aqui Botando esse aqui Redondo Mas ela dá Perfeitamente Num Numa foto 3x4 Aí meninas Eu fiz essa Essa parte aqui Né Que é onde Vai segurar Nosso Porta retrato Vocês podem usar A cola instantânea Como vocês podem Tá usando também A cola branca Eu vou usar aqui A cola instantânea Pra acelerar o processo Tá Aqui Opa Convido a vocês Que se inscreva no canal Da Tatiane Alves Biscuit Conheça o canal E se inscreva no canal Da Grazi Biscuit E Conheça o A loja da Cabiscuit Tá certo Aqui Pronto Aí o que que eu faço Como eu falei no vídeo Aí Vocês Decorem Da forma que vocês quiserem Tem coração Vocês podem colocar coração Pode colocar laço Pode colocar o que vocês quiserem Florzinha Né Eu tenho aqui Uns coraçãozinhos Aqui Vou mostrar aqui Como é que eu faço Né Minha decoração Porque quando você Textura também A massa Automaticamente Já dá um charmezinho Né Na peça Então Eu vou colocar aqui Dois corações Coloco dois corações Aqui Pego um lacinho Vou colocar um lacinho Deixa eu ver Coloco um lacinho Laranja Não Verde Botei esse verdezinho Aqui Que já tá com Com a bolinha Aqui Só pra vocês verem Tá meninas O daqui eu botei um lacinho Branco O daqui eu coloquei Um lacinho verde E o daqui eu coloquei Um lacinho azul E aqui a decoração Desse Eu vou colocar aqui É Vou tomar uma filozinha Pra diferenciar Né Minhas filozinhas Acabaram Eu queria Vou colocar esse Coraçãozinho aqui Tá Porque esse daqui mesmo É só pra amostra Uma eu vou colocar Aqui a foto Do meu filho A outra eu vou colocar A foto Da minha filha Uma eu vou dar Pra meu pai E a outra eu vou dar Pra meu esposo Tá E ficou assim Finalizada A nossa peça Né Aqui ó A outra foto dele Que eu falei pra vocês 3x4 Aí eu pego aqui O porta-retrato Né E coloco aqui A fotinha dele Ó Vou mostrar pra vocês Que dá super certo Ó Tá vendo Aqui eu não vou empurrar muito Porque tá molhada ainda Pra não grudar Mas ó Tá vendo É a mesma pessoa Que é que ele tinha um aninho É que ele tá com dois anos Tá vendo E é isso aí Meninas Nossa aulinha de hoje Foi essa aí O porta-retrato Né Serve tanto para Festa Infantil Que vocês podem fazer Desse tamanhinho Com a foto Com a tag da criança Serve tanto para Festa infantil Como para Festa de 15 anos E também Como lembrancinha Do dia dos pais Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Quem gostou Deixa um joinha Pra mim Não esquece Se inscrever no canal E essa semana Ative as notificações Que essa semana Teremos Aulinhas Diferente Né É Talvez de potes Vou fazer Uns kitzinhos De pote Então vamos precisar De potinho De papinha Tá bom E tô esperando Minha Minha caixinha Que eu fiz a compra Na lojinha da K E aí Quando minha caixinha Chegar Eu venho mostrar As coisinhas Que eu comprei E vamos usar E abusar Do material da K Tá bom Então eu convido A vocês Que conheçam O canal dela Que ela tem um canal Aí no Youtube E a lojinha dela Também Os preços estão Super legal Estão super bacana E ela entrega Para todo o Brasil Tá bom Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau